Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos acompanha na nossa galeria, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, muito boa tarde, primeiro agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Senhor presidente, a gente vem usar essa tribuna no dia de hoje para falar também, eu ouvi um pouco do discurso do vereador Lima sobre a questão da eliminação pública e vem aqui fazer um apelo à CPFL no primeiro momento para que ela continue exercendo as atividades que ela tem que exercer, pelo menos até o final deste ano, porque nós temos vários relatos, vários comunicados, vários ofícios, inclusive feito por este vereador, que não estão sendo atendidos e nós queremos acreditar que não seja por esta motivação de que a partir do ano que vem todo o ativo passará para a gestão da Prefeitura. Quero acreditar que isso não aconteça, mantivemos, tentamos manter um contato hoje, não conseguimos com a gerência, mas iremos insistir, fazer um apelo para que continue a fazer as substituições, os deveres que são as suas atribuições. Na questão que depende do poder público, eu espero também que haja aí uma proatividade, que possa ser feito algo para que a população não pague a conta no futuro, para que o serviço seja um serviço de excelência, que continue sendo realizado todas as solicitações que a população nos pede, que a implantação de novos pontos de iluminação pública sejam contemplados, para que a cidade não possa sofrer agora por uma questão de iluminação. A gente vê essa discussão já acontecendo há algum tempo, o vereador Renato Purini, na oportunidade, encabeçou uma discussão, uma audiência pública, em que nós, com o apoio de toda a Câmara e dos setores da sociedade bauruense, conseguimos postergar, por pelo menos mais um ano, a questão da iluminação pública. No meu entendimento, isso ainda deveria ficar sob a gestão da CPFL, do jeito que está, não pode ser passada mais uma responsabilidade para os municípios, mas a situação está colocada. E cabe à Prefeitura Municipal, ao senhor prefeito, aí a incumbência de discutir esse assunto muito importante da sociedade bauruense com os responsáveis da questão de iluminação pública no Estado e até no Brasil. Os municípios não suportam mais esta carga. O município não tem condições de arcar com um parque de iluminação tão grande quanto o da nossa cidade. Nós temos que haver uma nova discussão entre os municípios, a questão do consórcio intermunicipal pode ser, de novo, uma nova solução para esse problema, mas que cabe ao Executivo ter proatividade em tentar resolver. Da minha parte, no dia de hoje, quero cobrar a CPFL que, pelo menos, até o final deste ano, como determina a lei, ela continue aí fazendo todas as substituições, continue fazendo todos os reparos e implantações que são de seu dever. É isso que eu espero, é isso que eu cobro. Um outro assunto, senhor presidente, que eu quero falar no dia de hoje, é um assunto mais tranquilo, é aqui, é dar os parabéns, é cumprimentar, dar os parabéns para a equipe de basquete da nossa cidade, para o Pascoaloto Bauru Basquete. É o maior título da nossa cidade no esporte coletivo. Bauru é campeão sul-americano de basquete de forma invicta. Isto graças aos atletas, graças aos torcedores, graças à diretoria, graças também à persistência, e aqui que eu quero destacar, à persistência do técnico Guerrinha, que faz do esporte a sua vida e colocou aqui em Bauru para realizar este projeto. Eu, que milito na área como árbitro de basquetebol, acompanho esse trabalho desde que o ginásio do Luso não tinha nem a metade da sua capacidade tomada, e aqui quem conheceu o antigo ginásio do Luso sabe que o ginásio do Luso, um ginásio aconchegante, mas um ginásio pequeno. E ali não era, o basquete não era muito difundido, e iam poucos torcedores, poucos apaixonados. E nós acompanhávamos desde essa época. E o Guerrinha insistiu nesse projeto, por várias vezes, tentando comover a sociedade, os empresários, o poder público, a ajudar. A Câmara Municipal contribuiu com esse projeto, quando, por conta dessa discussão, também autorizamos o aluguel e a reforma da panela de pressão, para que pudesse ser utilizado também pelo basquete, que hoje é a casa do esporte aqui na cidade. E além do Guerrinha, que eu destaco como principal dessa situação, eu também quero agradecer aqui a todo o empresariado, ao Pascoal Loto, e aos co-participantes desse projeto, que ajudaram a colocar Bauru no cenário internacional no basquete. E eu tenho a certeza que, com esse time, com esse projeto persistente que aqui está, Bauru irá conseguir se sagrar campeão brasileiro, conseguirá se sagrar campeão pan-americano, e ainda no ano que vem, eu tenho quase que a certeza que esse time irá disputar o título mundial e irá colocar Bauru no cenário mundial do basquete. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, quero deixar os parabéns a todos os participantes, os integrantes, diretoria, técnicos, comissão técnica, jogadores e a torcida, que é o ponto fundamental. A torcida que veste a camisa do Bauru no basquete, a torcida que viaja para apoiar as equipes, a equipe em outras cidades, sempre com muita euforia, com muita luta e com muito amor, gritando guerreiros, guerreiros, guerreiros. E é isso que a nossa equipe demonstrou, dando orgulho à cidade bauruense. Bauru hoje é campeão sul-americano de basquete, e eu deixo aqui os meus parabéns a todos aqueles que iniciaram o projeto e aqueles que chegaram agora e já fazem parte dessa história. Bauru, campeão sul-americano de basquete. Aproveitando um gancho nessa fala dos parabéns, a gente também quer parabenizar a iniciativa que já foi dita alguns meses atrás, um mês, 45 dias atrás, do novo ginásio bauruense. Foi feito aí um concurso para elaborar um novo projeto e ganhou, uma determinada pessoa ganhou, um determinado projetista, determinado engenheiro ganhou, e a gente espera que consiga este recurso o mais rápido possível. Mas eu deixo aqui apenas uma interrogação. Hoje, na panela, nós colocamos, dentro da panela de pressão, duas mil, duas mil e duzentas pessoas. E aquilo superlota, de uma tal maneira que as pessoas, que os ingressos se esgotam no mesmo dia, filas se formam gigantescas nos locais de venda. Então, eu deixo aqui um recado. Para que a capacidade desse novo ginásio, que foi dita de cinco mil pessoas, com acessibilidade, todas sentadas, possa ser já deixado um novo planejamento para que isso possa ser aumentado no futuro. Porque não será apenas um ginásio, será uma arena, que poderá receber ali muitos outros eventos, com capacidade de público muito maior do que esta. Então, a gente pede, já que estamos em vias, de enviar esse projeto para buscar esse recurso, para construir esse ginásio, que a gente possa pensar numa capacidade maior. Já que vamos fazer algo novo, que pelo menos deixamos já pronto, para que, numa próxima possibilidade, possa ser feita e aumentada a capacidade do nosso novo ginásio, que eu espero que saia do papel e venha aí a beneficiar também a cidade de Bauru. Então, mais uma vez, eu deixo aqui os parabéns ao Bauru Basquete e o apelo à CPFL, para que possa dar continuidade nos seus trabalhos, já que a gente tem notado e tem tido muitas reclamações que o trabalho não tem sido feito a contento da população. Muito obrigado, Sr. Presidente.